Hora da dica de turismo no Japão. As cerejeiras de Nagoya. Da variedade Kanhizakura, uma imensa fileira de cerejeiras, já está começando a florir, em Nagoya, na província de Haiti. Estas são as primeiras da capital, quando começam a desabrochar suas flores, atraem pássaros, e até mesmo a atenção de pessoas apressadas, que param para apreciar sua beleza. Essa variedade de cerejeira, tem flores maiores do que a variedade mais popular, a somei e o tino, com um tom rosa suave. Junto com elas, há algumas da variedade Okazakura, de pétalas maiores e bem mais escuras, que se parecem com belos brincos pink. Muito comuns nas ilhas de Okinawa, esta bela variedade começa a florir em janeiro, nas ilhas ao sul do Japão. Já em Nagoya, devido o clima ser mais frio, é comum vê-las florir em meados de março. Quando o calor chega antecipadamente, elas podem florescer semanas antes, com o pico de floração entre 9 e 12 de março. Em quase um quilômetro e meio, em ruas de Higashiko, entre Sakura d'Ori e Dekimati d'Ori, há 140 cerejeiras. Alguns residentes felizardos, têm o privilégio de presenciar, a invasão das flores de Sakura, de suas varandas. Em 1961, foram plantadas apenas 16 árvores, número que vem aumentando desde então, ano a ano. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta, inscreva-se no canal do Portal Mino YouTube. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus